E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo falando sobre as novidades do Forza Horizon 5 E hoje a gente vai falar sobre os 11 biomas que foram divulgados aí na última live oficial dos desenvolvedores do Forza Horizon Eu achei que a gente ia ver o mapa do jogo, mas parece e até o momento eu não consegui ver nada a respeito Então vamos acompanhar e vamos ver o que a gente consegue tirar de informações a respeito dessa última live Durante essa live foi revelado que o game terá 11 biomas, a gente já sabia, isso foi anunciado várias vezes Agora a gente teve a revelação desses 11 biomas Todos esses ambientes foram capturados com a tecnologia da fotogrametria que é muito avançado Isso traz uma qualidade de imagem absurda, principalmente pra quem vai jogar o jogo em 4K Ou quem vai jogar em Full HD também vai ter uma ideia de gráfico absurda, principalmente quem vai pra nova geração Ou quem tem um PCI com uma placa de vídeo bacana também Pra quem não sabe, essa técnica de fotogrametria, ela utiliza fotografias para fazer métricas Dimensões de objetos e até composições geológicas no caso de ambientes naturais, que é o caso do Forza Horizon E mais uma vez o diretor criativo da Playground Games, o Mike Brown, ele explicou que a escolha do México foi desafiadora Porque tinha muita coisa pra capturar, ainda mais com essa nova técnica de fotogrametria Basicamente ele tá dando ênfase ao trabalho que a galera fez Eu tô vendo que eles focaram muito nessa questão de gráfico, com certeza pra aproveitar o máximo de desempenho dos consoles da nova geração Ele também falou que o México é quase o mundo inteiro em um único país Ele citou picos nevados, selvas tropicais, canyons épicos, belas praias, arquiteturas antigas e uma coisa interessante Cidades modernas Ou seja, eu não vi ainda o vídeo inteiro, vou deixar rolando aí pra você Mas eu não vi se ele mostrou cidades modernas No México realmente tem muito lugar bonito E eu vi que eles não estão dando muita ênfase pra isso Até o pessoal comentou no vídeo, né, que tá mostrando muita lama, muita terra Algumas estradas meio que esburacadas, né, no perfil do Brasil Eu vi que as estradas do México, né, pelo menos a parte que eu vi no vídeo Tá muito parecido com as estradas que tem em alguns locais aqui no Brasil Mas ele citou que vai ter cidades modernas Eu não sei se ele mostrou isso ainda ou vai deixar pra mostrar depois Com certeza vai mostrar depois Ele falou que quando você adiciona a cultura incrível do México A música, falou da música, falou da arte, a história, as pessoas Então com certeza a gente vai ter um pouco disso tudo no jogo Ele falou que fica muito empolgante Também teve um desenvolvedor lá, Dom Acerta Eu acho que é assim que fala o nome dele Ele é diretor de arte Ele explicou que uma equipe tava coletando referência de vários locais do mapa Que depois foi tudo recriado digitalmente Ele disse que a ideia é fazer com que o jogador se sinta como se realmente ele estivesse lá no México Absorvendo todas as características do país Tanto o cultural quanto a questão dos biomas também Foi dito também que mesmo que cada bioma tenha a sua própria característica natural Elas serão afetadas por mudanças climáticas causadas pelas estações do ano Essa jogada de estação do ano do Forza Horizon foi uma coisa que com certeza eles não vão querer largar nunca No verão, por exemplo, vai ter muita chuva na região litorânea do mapa Agora em relação aos biomas, eu não entendi porque durante a live deles eu achei que eles iam mostrar alguns arquivos em vídeo Eu encontrei alguns e outras imagens para representar os 11 biomas Por exemplo, o Kenya, como você está vendo aí, ele está rico em detalhes, tem muito reflexo, está muito bonito Uma curiosidade interessante também, que cada local onde você estiver, cada bioma Por exemplo, você está no Kenya agora, você vai ter uma sonoridade diferente Por exemplo, aqui no Kenya você vai ter um pouco mais de eco, você vai ter um pouco mais de reverb Por causa das paredes rochosas que são características do Kenya Eu achei muito bonito a costa tropical Tem um pedacinho do trailer do vídeo que dá para a gente ter uma ideia de como que vai ser Os desenvolvedores já disseram que ela vai ser tranquila dependendo da estação de ano Vai ter estação onde vai ter muita tempestade nessa área aí E os desenvolvedores também falaram cuidado com as palmeiras voadoras Eu não entendi muito bem o que quer dizer isso Com certeza a gente vai ter algum desafio aí no meio do jogo E obviamente nesse local foi capturado o som próprio desse ambiente Você vai ter o som do mar, som de gaivoltas e outros pássaros que habitam aquela área Outro bioma interessante são as áreas agrícolas Onde a gente vai encontrar vários tipos de plantações Rios rasos, árvores frutíferas Vai ter aqueles cercados onde vai ter criação de animais Eu quero ver como que vai ser quando o pessoal começar a quebrar aqueles cercados Para tentar atropelar as galinhas Eu gostei muito, me lembrou muito, cara Algumas fazendas que tem aqui no Brasil, no interior da Bahia Tem muita coisa parecida Tem plantação de milho Achei muito interessante Temos o bioma de colinas áridas Esse aqui eu não consegui encontrar vídeos Provavelmente vai ter algum vídeo mostrando Mas ele, por exemplo, no inverno Ele vai secar alguns lagos que tem aqui Aí você vai poder encontrar até algumas áreas secretas Achei interessante, isso parece meio que aquele lago que congela Quando ele está congelado você pode ir para outro lugar Para descobrir um carro de celeiro, por exemplo A gente tem o bioma da selva Que eu achei muito bonito Lembra muito a Amazônia Eu achei interessante, pouca gente percebeu Que nessa selva a gente tem muito raio de sol Que fica entrelaçando entre as árvores Dando um efeito de ray tracing Esse bioma também vai ter, claro, cachoeiras Rios sinuosos Existem também vários templos escondidos Tudo baseado nas localizações reais do México Temos também o deserto vivo Onde a gente vai encontrar pilhas de rochas exclusivas daquele lugar Vai ter cactos gigantes Muitas flores bonitas Sem contar também que a gente vai ter a vida selvagem daquele lugar A gente vai ter também a costa montanhosa Esse lugar vai fazer contraste com a costa tropical A diferença é que esse aqui você vai ver mais rochas Você vai ver poucas árvores Mas vai ter um ótimo lugar para você ver o pôr do sol Sem contar que vai ter uma pista de golfe também A gente vai ter o deserto de areia Achei muito top isso aqui É uma área mais para você passear de bugs Só que nessa área aqui também Você vai encontrar longas retas Onde a gente vai poder testar Velocidade máxima de alguns carros A gente vai ter também o pântano Onde você vai ter manguezais com as raízes entrelaçadas Raízes expostas Dependendo do carro você vai poder passar ali Quebrar tudo Pode ficar tranquilo porque o rio ali é bem raso Mas é aconselhado só para carros off-road Em várias cidades você vai poder encontrar cores vibrantes Que é uma característica predominante do México Principalmente nas áreas interiores Vai ter muita colina Vai ter corridas onde a gente vai poder entrar em túneis Então o ray tracing de áudio vai trabalhar muito Principalmente nos consoles da nova geração Temos um vídeo muito bonito aqui Para apresentar o vulcão Uma coisa bacana Que eu tenho certeza que você vai gostar O vulcão aparentemente vai ser o único lugar Onde você vai encontrar neve no México Subindo a montanha lá em cima no vulcão Mesmo estando no inverno Vai ser o único lugar onde você vai poder tirar uma foto E quando você tiver saudade do inverno do Forza Horizon 4 Coisa que é meio difícil É, a gente tem uma ideia de como que vai ser o bioma Está muito bonito Nossa, eu gostei muito da floresta Floresta viva, eu acho que é assim que se pronuncia Gostei muito do pântano também E eu gostei também que os desenvolvedores estão dando ênfase Para, tipo assim, se você for correr no pântano Ou em algum lugar Dê preferência a tal tipo de carro Isso é bacana porque no Forza Horizon 2 Que é um jogo que eu acho muito bonito Lá, cara, você pegava uma Ferrari E saia de uma corrida no assalto De repente você entrava no meio do mato E pulava, não sei o que Então, esse aqui está mais pé no chão Eu gostei disso E eu acredito que essa física que a gente vai ter Que ainda vai ser a mesma base Que funciona no Forza Horizon 4 Que eu acredito que faz parte do Forza Motorsport 7 Com certeza os desenvolvedores vão mexer em algumas coisas Porque o Forza Horizon 3 para o Forza Horizon 4 Deu uma mudança muito grande E o Forza Horizon 4 é bem mais equilibrado Então o Forza Horizon 5 com certeza vai ter essas características De ser um jogo mais equilibrado Eu acredito que é Eu tenho certeza que as configurações de tonagens do Forza Horizon 4 Não vão funcionar no Forza Horizon 3 Então a gente vai ter que descobrir como que vai ser os carros Só testando para a gente saber se os desenvolvedores Derão mais gripe para os carros Ou então a gente vai ter que colocar a tração nas quatro rodas Para a gente aproveitar melhor os carros Gostei muito desse circuito aqui que a gente está vendo Estou gostando muito, parece que não tem muitas mudanças O layout mudou um pouco, o check está diferente Mas aparentemente a física vai ser a mesma O posicionamento do carro É time que está ganhando, ninguém mexe Então os desenvolvedores não vão mexer nisso Eu só queria saber como que está a questão do grip do carro Se realmente a gente vai ter que colocar uma tração nas quatro rodas Ou a gente vai poder utilizar de boa o carro tração traseira Beleza? Deixe nos comentários o que você achou do vídeo Deixe o like também, mande um salve nos comentários Se você não é inscrito, se inscreva Para você não perder nenhuma novidade de Fusa Horizon 3 Fusa Horizon 4, Fusa Horizon 5 Fusa Motor Sport aqui no canal E até o próximo vídeo